Ele mereceu e aqui no meu olhar, morando E eu não sei o que acontece Essa tabela com essa batidinha, ó Vou ler aqui, ó Você vê isso aí do lugar, só o pior, ó O que você me dá, eu quero sempre Eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Eu tenho o meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem, nem tudo Me leva no céu, não de cima, me joga Se ama, se ganha, só me enrola Fazer o que? Se ela rouba o teu juízo Fazer o que? Se eu não me desiste de doido Tira o meu chão, me levou pro colchão Me fez a campaneta enquanto o coração Coração, cigano, cigano Segue me enganando, lutando Te enxergo e enxergo De beijo e beijo e aqui no meu olhar, morando Coração, cigano, cigano Segue me enganando, lutando Te enxergo e enxergo